Meus queridos, hoje lhes falo junto com minha amada família de alma, incluindo esta canalizadora, para por trás do véu distribuir o nosso profundo amor por vocês, mas realmente não tão por trás do véu em essência, pois todos nós comungamos junto com vocês para ancorar mais o amor à luz neste planeta, no universo e em todos os universos. E é suficiente dizer que eu sempre estive com vocês transmitindo inspiração e insígte que despertam sua própria inspiração e insígte. E este é o processo pelo qual estão passando, despertar seu próprio conhecimento divino, insígte e inspiração. Inspiração divina, é um belo conceito. Ela significa o sopro, o sopro de Deus, do Criador, e como tal, ela é seu divino direito de nascença, e sua essência divina. Ela está sempre à sua disposição. Ela é a energia do amor, e insígtes. Com o propósito de despertar seus recursos internos de conhecimento e criatividade. Pensem nela como um fole, que com mais ar, na forma de amor e luz, atiça, as brasas do fogo eterno em luz dourada brilhante que agora está impregnando tudo dentro e fora de vocês, o globo, universo e universos. É algo lindo esta inspiração divina. Ela abastece suas ações, ela abastece seu saber e ela abastece sua marca única no mundo. Sua inspiração criativa é a chave para a transformação e para a propagação de sua essência de amor por toda a perpetuidade, por toda a eternidade, existindo no agora e reluzindo em sua totalidade e plenitude de vida. Queridos, seu despertar está se realizando. Ele está marcando seu futuro no agora. Ele está elevando sua essência para a totalidade, e vocês sentem isto, não sentem? Eu os amo além das palavras e agora transmito meu amor através desde canal para que vocês sintam a magnitude dele. Imaginem-se num lindo campo com luz branca e dourada infiltrando todo o seu ser. Sintam-na em sua pele e sintam-na dentro de vocês, em todas as células de seu corpo. Adentrem nela agora para que ela seja a única coisa que estão experimentando. Agora imaginem infiltrando em seu coração e sintam o fulgor enquanto eu transmito meu amor por vocês, enquanto nós, como um grupo, estendemos nosso amor por vocês. Reconheçam-na como amor potencial que vocês podem transmitir para si. Reconheçam-na como amor que vocês podem transmitir para os outros. Agora sintam dentro de vocês, como uma enorme bola de luz difundindo-se, em vocês e em tudo ao seu redor de tal modo que não sintam diferença ou demarcação entre vocês e o exterior de desfrutem e regozijem-se neste amor e luz branca dourada, pois é a única coisa que agora existe neste momento. Vocês podem começar a ver rosa, magenta, ou outras cores e raios. Permitam que a luz infiltre. Sintam o carinho dela. Sintam o poder dela. Fundam-se com ela. Saibam que ela se espalha até onde o olho proverbial, pode ver, o olho de seu eu multidimensional. Sintam a unidade que isto evoca. Agora vocês estão flutuando dentro e sobre esta linda luz penetrando seu próprio ser e expandindo-se até o infinito. Permaneçam assim por um tempo. Permitam que o carinho e brilho sustentem vocês. Percebam qualquer coisa que possa surgir como emoção, ou insigente, e acompanhem e liberem gentilmente o que não lhes serve mais, transmutando e permitindo que seu ser se limpe e torne-se mais leve por causa disso. Agora vocês estão desbravando este esquecimento do amor, queridos. Isto está se tornando seu próprio meio e propósito de vida. E por isto, vocês podem agradecer a si pela permissão de assim o fazer. Nós os amamos com nossos corações puros. Vocês são a criação magnífica do Criador e nela e dela vocês estão criando o que vocês mais estimam, pois vocês são estimados pelo Criador, e por nós, por tudo o que vocês são agora neste momento, tornando-se mais puros e iluminados a cada respiração. Então se mantenham respirando na luz e na inspiração que é seu direito de nascença, seu conhecimento maior de sua essência divina e tudo o que ela acarreta. Em dentro de sua essência divina está tudo o que vocês são, tudo o que precisam e tudo o que vocês sabem, e isso aumenta conforme vocês se aprofundam em sua essência brilhante, agora neste momento. Todo o meu amor é seu, do meu coração para o seu, amplificado pelo amor de meu amado Yeshua, e Maria Madalena e toda a companhia do céu.